Não somos máquinas, né? Isso prova o quanto somos humanos. E ela teve realmente um problema sério na garganta. Eu sou cantora, já vivi essa circunstância, é muito angustiante. E quando os meninos me abordaram sobre a possibilidade de fazer mais um show, eu faria independente de qualquer coisa. Eu faria porque Portugal merece o meu respeito e eu mereço outra vez com Portugal. E eu faço votos de que ela se recupere logo para voltar, para receber o carinho das pessoas daqui, que vale muito a pena. Mas agradeço também a confiança do Rock in Rio de colocar essa responsabilidade na minha mão de uma forma muito carinhosa. E para variar, o público português me recebeu de braços abertos. As pessoas disseram que foram dois espetáculos seguidos, mas a energia continuou lá em cima. O pé é sempre fora do chão. A Ivete não perde essa energia. Não, não posso propor ao público uma coisa que eu não consigo fazer. Eu digo daqui o que eu quero que eles façam, mas só que eu tenho que fazer igual. A energia sempre limpa e a cabeça manda muito no coração da gente. Só pensamento bom, muito amor, rodeada de muito amor. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada e bom descanso. Beijinho.